Quem recebe um salário mínimo por mês reclama da alta de preços de itens básicos de sobrevivência, como alimentação. Se inclui em a lista de reclamações, gás de cozinha, combustível. Para 30 dias, esse salário eu acho que é muito pequeno, não sabe para a gente sobreviver. Gás está caro, comida está caro, tudo está caro. Fica difícil só com esse valorzinho do salário. Fica difícil, fica muito difícil. O que um salário dá? Um salário não dá nada, para uma família grande não dá nada. O salário mínimo passa de R$ 937,00 para R$ 979,00, um aumento irrisório para quem sobrevive desse valor. Não dá para a gente viver não, o salário mínimo não. A gente sobrevive, não vive. O aumento deveria ser maior? Muito maior, muito maior. O acréscimo é de apenas 4,5%, o que equivale a R$ 42,00 e vai estar valendo a partir de 2018. O aumento do salário mínimo foi sancionado pelo presidente Michel Temer esta semana e foi publicado no Diário Oficial da União.